Steve Boys Sb Se limbi que se limbi que to pai e tua mãe Que tempo senti amou ta falei bu coçabu mai Ma m'em mas nunca desistim continuo' na resistim Pobía de no não passa humilhação Pocila dama tendo nem o coração Tu tudo convicção abonha emoção Baby, I love you Cama tapada papia de bom Toma bufotada papia de bom Tio amado nome de bandido papia de bom Comanta fuma, comanta baby Comanta lega escola Comanta droga Yeah, yeah Manta boca me lava A todos os momentos com passa que bom Não cana desistir, não De todos os nomes que tio amado papo Não cana desistir, não A todos os momentos com passa que bom Não cana desistir, não De todos os nomes que tio amado papo Não cana desistir, não Capapé Não cana desistir, não Não cana desistir, não Imaginau para todos os nomes que tio amado papo Lipsido, tio amado bandido Awas bebeen falado, como não existe por trás Que aqui na parça que quer na pensa de mim Homem chulo, homem banana, homem potente, homem frago Que aqui na cana desistir, não É o próprio possível Yeah, yeah Chore Não conto e não vou trás, mesmo com dificuldade É coisa dobe, fala, fala, quando a ti se queda Amigo, boy, um som Membros de um coração Não vim de mim, meu coração Vou logo, nem a coração prega de mim, não é o coração Vou lembrar de que o tempo se limbe, que se limbe Não tá fácil, brinca a terra de banana verde Cure, cure, vou trás, conquista o coração Diz, não concuncio, nem a coração e a boção Não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá Não vou lá, 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 não vou lá Memóri, pum Minha sonha é com o bó, casa é com o bó Tenho filhos com o bó, não gosto de bó Nem a coração, única e a bo Ninguém além de bó Mesmo com o mestre em capo de se parar de bó Para biar Ninguém dá uma casa tem condição de fácil, fica fixa, suma, bó Que manda, boy A todos momentos que eu me faça que eu vou motivation공ar Nada desqueci, não De todos os nomes que eu te amo No papo Nada desqueci, não A todos momentos que eu me faça que eu vou Elliot登録z, tribute, não De todos os nomes que eu te amo No papo Cela desqueci, não Contincer, não De todos os nomes que eu te amo No papo Glow Dan desqueci, não Cara diz que se é nós Amor lembra tudo, tudo Que partilhamos Nos amores lindos, lindos Sou uma mar de rosa Amor lembra tudo, tudo Que partilhamos Nos amores lindos, lindos Sou uma mar de rosa Me fica com minha cor de escola É por ir falar mal, chora e cabra em porta É por lembrar momentos que não passa junto Nos torres bonitos, vai contando o filho Lembra que não me diminuiu o caminho da chama Que não me diminuiu o caminho da chama Lembra que não me diminuiu o caminho da chama A todos os momentos que não passa a ocupar Cara diz que se é nós De todos os nomes que chamam do pagão Cara diz que se é nós A todos os momentos que não passa a ocupar Cara diz que se é nós De todos os nomes que chamam do pagão